Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre os benefícios da suplementação alimentar. Você, focado nos seus objetivos, precisa melhorar a performance, quer mudar o seu corpo e sabe que além de toda a parte de dieta e treino, que isso é o básico, é o mais importante, pode usar a suplementação ao seu favor. Suplementos nutricionais são amplamente utilizados por atletas para melhorar a sua performance, a sua definição muscular, o seu percentual de massa muscular. Suplementação esportiva hoje evoluiu muito. Eu sou de uma época que a suplementação era muito básica, no estilo Arnold Schwarzenegger. Albumina, clara de ovo, suplementos que hoje já ficaram lá pra trás e que você pode utilizar alta tecnologia para melhorar a sua performance. O vídeo de hoje é dicas importantes para você utilizar suplementos ao favor do seu físico. Rapidinho, vamos começar com a creatina. Creatina, talvez seja, talvez não. Creatina é o suplemento alimentar com maior número de estudos científicos validados. Muito se fala sobre creatina, ciclo da creatina, creatina em uso de pirâmide, creatina com uso de saturação. Afinal de contas, pra que serve a creatina? Qual o mecanismo de ação dela e a melhor forma de suplementar? Eu posso utilizar creatina durante o ano inteiro ou eu tenho que fazer ciclos de creatina? Primeiro ponto, pessoal. Creatina, ela é tão potente e tão eficaz que ela já foi considerada até um recurso ergogênico. Creatina aumenta a sua capacidade de ganho de massa muscular e de força. Creatina age num sistema chamado ATP, adenosina trifosfato. A adenosina trifosfato, ela é um mecanismo responsável pela nossa tração de força. Toda vez que nós utilizamos o ATP, ele sofre uma redução de adenosina trifosfato para adenosina difosfato. Aí entra a creatina. A creatina sequestra essa molécula de fosfato e transforma ela novamente em ATP, em adenosina trifosfato. O que que isso funciona no seu organismo? Funciona que aumenta a tua força, tua capacidade de regeneração de tecido muscular e automaticamente você constrói mais músculos com mais força e potência. Creatina é um suplemento que entra em qualquer fase. Creatina engorda? Não! Mentira! Creatina retém líquido? Mito total. Creatina não retém líquido. O que retém líquido é o abuso de sódio. Atletas de fisiculturismo usam creatina até na última semana de competição, que é a semana que ele tem que ficar desidratado. Esquece esse negócio de reter líquido. Posso fazer um ciclo de saturação de creatina? Pode! Muitas pessoas fazem o que nós chamamos de saturação de creatina. Usam de 10 a 15 gramas por dia durante um período de 10 a 15 dias. Depois ficam durante 20 dias utilizando uma dose de 5 gramas, a dose de manutenção. Muitas pessoas fazem também o ciclo de creatina. Começam com 3, 5, 10, 15 gramas e depois reduzem para 15, 10, 5 e 3 gramas. Eu gosto de usar a creatina diariamente. Utilizo de 5 a 10 gramas por dia. 5 gramas se você tem até 80 quilos. 10 gramas se você tem mais de 80 quilos. Eu costumo dividir em duas porções. Uma porção pela manhã, porque demora aproximadamente 6 horas para a absorção da creatina. E uma porção intratreino, que vai ser utilizada ali e também até o outro dia. Creatina não dá pedra nos rins. Creatina pode ser utilizada o ano inteiro. Creatina tem pouquíssimos efeitos colaterais. Ao menos que você seja sensível a essa molécula. Creatina é um suplemento que você precisa manter. Um outro produto muito utilizado na suplementação são os hipercalórios.